Neste vídeo, quero explorar a noção de espaço amostral. É um conceito bastante simples. Se estiverem a fazer um estudo probabilístico, um estudo ou uma experiência, o espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis. Um estudo bastante simples é o de atirar uma moeda ao ar, por exemplo. Se estivermos a falar de atirar a moeda ao ar, o espaço amostral será o conjunto de todos os resultados possíveis. Pode sair cara, F, de face, ou pode sair coroa. Este é o espaço amostral para o lançamento da moeda ao ar. E é muito útil, porque, por exemplo, se estes resultados tiverem a mesma probabilidade de acontecer e quisermos ver qual é a probabilidade de sair cara, sabemos que é um dos dois resultados possíveis. Neste caso, temos um espaço amostral bastante simples. Agora, vamos tornar as coisas um pouco mais interessantes, mais elaboradas. Imaginemos a situação em que há uma padaria e, nessa padaria, há três tipos, ou melhor, três sabores de cupcakes e, além disso, há três tamanhos de cupcakes. Neste caso, temos duas variações do objeto da nossa amostragem. Então, o que fazemos é, deixem-me escrever isto. Temos os sabores, os sabores dos cupcakes dessa padaria. Suponhamos que há cupcakes de chocolate, chocolate, morango, morango e baunilha. Baunilha. E há três tamanhos diferentes. Três tamanhos diferentes. Podem ser pequeno, médio ou grande. Imaginemos que há todos os sabores de todos os tamanhos. Ou vice-versa, que há todos os tamanhos de todos os sabores. Neste caso, como é que construímos o espaço amostral? Imaginem que alguém vos vendava, vocês entravam na pastelaria e pegavam aleatoriamente num cupcake. E, pelo tato, não conseguiam identificar o sabor ou o tamanho do cupcake. Quais são os resultados possíveis? Que variações de cupcake podem sair? E o resultado inclui o sabor e o tamanho do cupcake. Podemos ver isto de diversas formas. Uma delas consiste em desenhar um esquema em árvores. Já vão ver. Pensamos, vou escolher entre três sabores diferentes. Pode sair chocolate, chocolate. Pode sair morango. Ou pode sair baunilha. E cada sabor pode vir num cupcake pequeno, médio ou grande. Então, escrevemos aqui P de pequeno, M de médio e G de grande. Aqui temos o cupcake pequeno de chocolate. Aqui o cupcake médio de chocolate. E aqui o cupcake grande de chocolate. Depois, também podemos ter o cupcake pequeno de morango, o cupcake médio de morango e o cupcake grande de morango. E ainda, o cupcake pequeno de baunilha, o cupcake médio de baunilha ou o cupcake grande de baunilha. Como veem, há nove resultados possíveis. Mais uma vez, este é o cupcake médio de chocolate. Na vossa escolha aleatória, faz de conta que saiu o de chocolate e era médio. Ou, se fosse este, era o cupcake grande de baunilha. E podíamos ter feito ao contrário. Podíamos dizer, bom, pode sair-me um pequeno, um médio ou um grande. E para cada um dos casos, pode ser de chocolate, morango ou baunilha. E vou apenas usar as iniciais para escrever os sabores. Pode ser de chocolate, C, de morango, M ou de baunilha, B. Ao escrever este M, a magenta, estou a referir-me ao sabor morango. Ao escrever o M verde, refiro-me ao tamanho médio. Neste caso, temos, se o cupcake for médio, pode ser de chocolate, de morango ou de baunilha. Por exemplo, aqui, este é o cupcake médio de chocolate. Neste caso, o cupcake médio de chocolate é este aqui. Médio chocolate. Seria este aqui. Podemos usar este diagrama em árvore. É assim que se chama. Um diagrama como este mostra-nos o espaço mostral, os nove resultados possíveis. Mas, também podemos fazer uma grelha, uma tabela em que podemos escrever os sabores. Então, temos, vou novamente utilizar apenas as iniciais, se não demora muito tempo. Podemos ter os sabores chocolate, morango e baunilha. Estes dados ficam neste eixo. E também podemos ter os diferentes tamanhos. Pode ser pequeno, médio ou grande. Podemos, agora, criar uma grelha. Aqui, é outra maneira de fazer isto. Reparem que a grelha vai ter nove espaços. Nove espaços. Vamos lá ver. Então, o que é que teremos aqui? Aqui é um cupcake pequeno de chocolate. Pequeno de chocolate. E este? Este é pequeno de morango. Pequeno de morango. E este? Este é pequeno de baunilha. Pequeno de baunilha. E aqui teremos os cupcakes médios. Cupcake médio de chocolate. Este é o cupcake médio de morango. E este, o médio de baunilha. Aqui, os cupcakes grandes. Grande de chocolate. Grande de morango. E grande de baunilha. E, como podem ver, há nove resultados possíveis. Esta é outra maneira de pensarmos em todos os resultados possíveis. E de vermos as duas formas em que os cupcakes podem variar. Outro método. Um terceiro método. Consiste em criar um outro tipo de tabela. Com duas colunas. Deixem cá ver. Tenho que vir aqui para cima. É onde tenho mais espaço. Esta é a coluna dos sabores. E esta é a coluna dos tamanhos. Então, podemos ter um cupcake de chocolate. Vejamos. Há três tipos possíveis de cupcakes de chocolate. Podem ser pequenos, médios ou grandes. Podemos dizer que há três tipos de cupcakes de morango. Pequenos, médios ou grandes. E também podemos dizer que há três tipos de cupcakes de baunilha. Pequenos, médios e grandes. Assim sendo, temos estas nove possibilidades. Agora, reparem. Seja lá como for que o espaço amostral esteja representado, o espaço amostral não nos diz se a probabilidade de ocorrer cada um destes resultados é igual para todos ou não. Diz-nos apenas quais são os resultados possíveis para uma determinada situação. Nos casos em que a probabilidade é igual, pode ser muito útil. Podemos dizer... Podemos fazer algo do género. Se admitirmos que a probabilidade de sair qualquer um destes resultados é igual, podemos fazer, por exemplo, o seguinte exercício. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de sair algo pequeno ou de chocolate? E, nesse caso, podíamos ver quantos dos resultados cumpriam esses requisitos. Futuramente, noutros vídeos, aprofundaremos mais esse assunto. Isto é só para vos dar uma ideia da importância do espaço amostral, principalmente de espaços amostrais como este, em que temos duas ou mais variações. Estes espaços amostrais, em particular, chamam-se espaços amostrais compostos. Então, este aqui é um espaço amostral composto, porque tem duas variações possíveis. Não é como o caso da moeda, em que só pode sair cara ou coroa. Este pode variar em tamanho e em sabor. E há espaços amostrais compostos com mais do que duas variações. Estes espaços amostrais compostos com mais do que duas variações.